Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, certo? Mas antes de começar o nosso passo a passo, aproveita aí e dá aquele joinha e se inscreve no canal também, ativa o sininho para novas notificações e você se inscreve no canal. Então vamos começar com mais um passo a passo, vamos lá, vamos começar reciclando sempre, você sabe que eu adoro reciclar, então vamos fazer aqui um cogumelo primeiro, então vamos usar essas vases aqui de doce, aqui é para fazer o tronquinho do cogumelo, ok? Aí com essa fita aqui, vamos prender esses dois potes de doce, um no outro. Pronto pessoal, aqui ficou o tronco, certo? E agora vamos fazer a parte daqui do cogumelo, então vocês já me viram usando muito essa bacia aqui, aí o que eu vou fazer? Ok, eu vou tirar toda essa parte aqui, ó. Ó pessoal, fica assim, certo? Eu tirei toda essa parte aqui, ó. Aí agora com essa maquininha de solda ou com a ponta de faca, você vai colocar aqui no meio, certo? Aí vai fazer um furo aqui E marcar aqui, ó. Do mesmo jeito do outro lado, ok? O furo E marcando aqui E é aqui que já está tirado. Ok? Aí agora com o arame, ó, vamos passar aqui, onde nós fizemos aqui o furo Ó, já passei de um espaço para o outro, agora vamos colocar aqui Um aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Aí vamos só, ó Ajeitar aqui E cortar O restante Ok? Então pessoal, aqui ó Eu peguei esse arame aqui fino Aí envolvi em dois, ó Aí dividi ao meio, ficou assim Aí vamos ver o que vamos precisar para as pernas E para os braços A medida certa, ó 56 56 cm de um lado E 56 cm do outro Do mesmo jeito É o outro arame, certo? Aí vamos pegar aqui Que bom E assim Gostar E aqui E aqui E aqui E aí E aí E aí E aí Do mesmo jeito aqui as pernas, fica assim, então pessoal, para ficar mais resistente vamos passar aqui uma fita só para prender mais, para a gente ter uma segurança, certo? É agora pegar aqui, colocar esse sapinho vai ficar aqui, a ideia é que fique assim, certo? Olha pessoal, tem essa notinha aqui ó, aqui é só cimento, peneirado e areia, aí eu vou colocar a existência daqui, aí começa a envolver o nosso trabalho. E aí 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 Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, para a gente voltar com a modelagem, ok? Bom pessoal, deu uma secada aqui com a nossa peça, o sapo, deixar aqui e o cogumelo, certo? E essa massa aqui que nós usamos sempre, certo? Que é de areia e cimento. Então vamos começar a fazer esse acabamento de dentro. E a água misturada com cola, e pode guardar também se quiser. Ó pessoal, já fez o acabamento aqui por dentro, agora vamos aqui. Ó pessoal, fica assim. Aí agora vamos chumbar o sapo aqui em cima, certo? Ó pessoal, vai ficar assim, encerra até amanhã e vai dar tudo chumbado, todo, todo, todo. Certo? Aí vamos esperar até amanhã para a gente conseguir modelar ele. Certo? Eu já vou deixar o espacozinho aqui ó, para ele segurar o vaso. Vai ficar assim. Certo? Certo? Pessoal, vamos agora começar a modelar o nosso sapo, vou tirar aqui o vasinho, certo? E a massa que vamos usar é essa mesmo, de cimento e areia, ok? Vou começar aqui pelo corpo. Ok? Ok. Ok. E aí 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 O pessoal Peguei aqui Uma bolinha Dessas de desodorante Ó Aí Partir ao meio Pra colocar aqui Fazer o olho Certo Vamos fazer duas bolinhas Olha pessoal como ficou Vamos fazer uma bundinha Para quem quiser fazer viu Agora vamos esperar por 24 horas Essa peça secar na sombra Até amanhã Bom pessoal Vamos pintar agora O nosso sapo Ok E as tinhas que vamos usar são essas aqui Esses pigmentos xadrez Mas vocês podem estar usando a tinta que vocês tiverem em casa De tecido, partezanato Aí fica a critério de vocês E agora é só seguir E aqui pessoal já adiantei pintando os olhos deles de branco Certo? E aí E aí E aí Então pessoal, já finalizei com essa tinta spray, tinta não, verniz spray, certo? Mas essa parte fica a critério de vocês Já terminei aqui o nosso sapo para decorar jardim Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo E quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vocês sejam avisados Gente, não esqueçam de compartilhar esses vídeos nas redes sociais de vocês também Só assim vocês estão também nos ajudando e fortalecendo mais o nosso canal, ok? E o passo a passo é esse E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau E fiquem todos com Deus